Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, olha só o que é isso aqui. No hall de entrada do prédio, você é recebido já, gente, com LED e granito do teto até o chão. Olha que lindo isso aqui, gente. É maravilhoso, olha só. Vem coisa top por aí. Só uma palhinha, olha só, olha o tamanho do living nesse apartamento. Meu, cara. Eu quero te mostrar aqui na entrada, tem um lavabo, gente, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Todo espelhado também, ó. Olha só, do chão ao teto também. Olha só, aqui acessando o lavabo. Olha que top, gente, lavabo. Nem sei que granito é esse aqui, gente. Acho que é o Roma Imperialis. Quem pode me corrigir, fala aí pra mim. Acho que é isso aí mesmo. Gente, o apartamento tem 314 metros, 4 suítes, mobiliado, decorado, 2 vagas, Serra Gaúcha aqui em Gramado, bem pertinho da pizzaria Cara de Mal. Bem no centro da cidade, né? Linda vista aqui do empreendimento. Aqui é a lareira, uma primeira sala. Você que gosta de queimar uma linha no frio. Eu amo queimar uma linha aqui, gente, ó. Prontinho aqui, é só a gente, a gente não, né? É só você botar ali e tacar ali fogo e curtir o friozinho aqui de Gramado. Gente, a sala de estar aqui tem 101 metros de área. Só a área social, só o living. Aqui é a sala de estar dele. O televisor é um projetor que você clica pelo tablet, celular, ele baixa. Aliás, o apartamento todo tem automação. Lindo demais, gente. Olha só os detalhes disso aqui, gente. Será que é de verdade? Não, não é. Quase que é de verdade. Aqui tem dois poltronos pra você fazer a sua leitura. E ainda vai se balançando. Olha só, gente. É um lugar ideal pra você sentar, ler um livro e dormir. Você não tá conseguindo dormir. Ler um livro aqui e você dorme na hora. Gente, olha a vista aqui antes de te mostrar, antes de mais nada. Olha só, o pôr do sol tá lindo aqui na serra, gente. Olha só que bacana. Olha que céu lindo, gente. Aqui embaixo, olha a infra do condomínio. Portaria 24 horas. Espacinho pras floreirinhas que tão crescendo, gente. Olha, já cresceu do outro lado lá. Gente, que apartamentão. Que mansão suspensa maravilhosa. Aberturas de vidro duplo, tá, gente? Isola bem o barulho. Acabou o barulho, você viu? Fechou, acabou o barulho. Aqui uma outra sala. Essa aqui sim, que é pra você ler pra não dormir. Essa daqui. Piso porcenato de 60 por 1,20, acetinado. Gente, o que é esse sofá aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas só no sofá. Mais duas lá, 12. Mais quatro aqui, 16. Mais dois, 18. 18 pessoas acomodadas aqui fora. A mesa de jantar que tem mais 10 lugares. 28 pessoas. Dá pra fazer um baile aqui, uma festa, gente do céu. Que mansão suspensa mais linda. Eu vou deixar o valor dela sob consulta. Você entra em contato. Mas eu quero te dizer, você que tem interesse em estar procurando imóvel desse aqui, não deixe de contatar que ele tá com um ótimo preço e condição especial por tempo limitado. Olha que legal essas luminagens. Diferente, né? Parece umas rosquinhas. Olha que lindo, gente. Bem diferente. Um espelhão lá de fora a fora, pra dar aquela amplitude. Uma cristaleira, cara, uma cristaleira que é, cara, parece uma estante de shopping. Olha o tamanho. Caraca, velho. Tem coisa aqui. Olha que legal. Parece um... É porcelana, tá, gente? Parece casco de um tatu, mas eu acho que não é. Gente, olha só. O apartamento é gigante. Nem pra onde que eu vou, meu cara. Mais um móvel aqui de decoração. Olha que lindo isso aqui, gente. Essas plantinhas aqui não são de verdade, mas são bem bonitas. A linha vai ali. Aqui a gente tem duas... Vamos botar assim, né? Não é dois frigobar. Nós temos duas... Não é nem venaque. Isso aqui é Brastemp, gente. É duas cervejeiras. Aqui nós temos a adega. Aqui o tablet pra você desligar e desligar o seu apartamento. Aqui, então, a gente tem um espaço gourmet maravilhoso, gente. Que não é a cozinha. Aqui é o espaço gourmet, ó. Fogão coquetop, churrasqueira, pia, torneira, mano comando. Televisor tá aqui. Espaço pra guardar o controle aqui. Olha que legal. Churrasqueira aqui. Até o relógio pra você marcar a hora do churrasco certinho. Um granitão de fora a fora aqui, gente. Aqui, sim, nós temos dois refrigeradores aqui. Só pra esse pedaço aqui. Que bacana, né? Não é nem a cozinha aqui. Ainda a cor só tá ali. Olha só. Depois que você comer e achar que ficou estufado demais. Tem até a xicrazinha pra tomar um chá, gente. Pós a refeição. O que você acha, né? Pra acalmar os ânimos do seu estômago. Olha só. Mais uma mesinha aqui. Essa aqui é pro café da manhã. Quatro cadeiras aqui. Um lustre aqui bem diferente. Olha que diferente esse lustre, gente. Acho que eles colocaram errado. Ficou tudo grudado. Olha, gente. Mais quadrinhos ali. Mais armários aqui. Vamos lá. Tomara que dê tudo certo aqui. Eu tô com pouca bateria pra te mostrar. Tomara que não acabe. Vamos dar uma acelerada. Aqui, sim, a cozinha. Torre quente, forno, micro armários aqui. Gente, armário e laca na cozinha. Olha que doido isso aqui, gente. Isso aqui é caríssimo. Mas aqui é um espaço maravilhoso pra você trabalhar. Lava a louça tá ali. Não se preocupe, minha senhora. Meu senhor, você não precisa lavar a louça. Tá tudo ali, né? Aqui o fogão industrial com exaustor. Inclusive, ela lavou a louça. Você pode dar o nome do seu marido. Pelo menos assim ele tá lavando a louça. Gente, lavar a louça é uma terapia, gente. É maravilhoso lavar a louça. Sabe que o marido de ferro, ele diz que a lavar a louça é uma terapia. Quando você lava a louça, você tem a pia. Então, terapia. Então, você tem a pia, né? Então, você pode lavar a louça. Faz bem pra saúde. Olha só. Daqui é a área de serviço. Olha que grande, gente. Máquina de lavar. Mais armários também. Tudo prontinho. E aqui nós temos uma entrada de serviço por ali. E aqui uma dependência de empregado. Banheiro e o dormitório. Ou o quarto de serviço, né? Como você chama na sua cidade, eu não sei. Aqui a maioria chama de dependência, né? Dependência de empregado. Então, gente, vamos conhecer os dormitórios. Olha só o tamanho desse livro. Caraca, velho. Gigante, hein? Agora sim, vamos lá. Vamos conhecer os dormitórios. Nós temos quatro suítes aqui. Essa aqui é a primeira. Olha só que bacana. Prontinho aqui o banheiro. O box tá aqui atrás. E as suítes não estão mobiliadas. A não ser a suíte principal. Olha o tamanho, gente. Gigante isso aqui. Vem cá que eu vou te mostrar. Essa é a primeira. Essa daqui é a segunda. Ó, a segunda suíte. Linda, maravilhosa. Olha o tamanho, gente. Caraca, velho. Essa aqui tem um detalhezinho aqui. Um dente aqui, gente. Olha só. Tem uma vista aqui. Nem vou abrir. É vista pro mato aqui. Diz que essa é o mato do Gerdau, né? É o bosque do Gerdau. O Gerdau, a gente vai trabalhar com ferro. Tem mato também. Ó, a primeira suíte. Já me perdi. Segunda, terceira suíte aqui. Ó, terceira suíte também. Tipo, bem parecida com a outra. Quase, ctrl-c, ctrl-v. O box tá aqui atrás. E o dormitório, gente, tá aqui, ó. Bem grandes dormitórios. Cara, é gigante esses dormitórios aqui. E agora sim, quero te mostrar a suíte principal. Seja bem-vindo à sua suíte master na Serra Gaúcha, em Gramado. Agora sim, meu caro. Vamos brincar com calma. Marque na cara a bateria, meu Deus. Olha só. Aqui tem tipo uma cristaleira pra você escolher essa toalha. Olha que lindo. Eu não tinha visto isso aqui ainda, gente. Bacana, né? Aqui tem duas cubas. A cuba do casal. Aqui a gente tem um box, tá, gente? Um chuveiro a gás. Bem bacana. Aqui é a parte do vaso. Tem uma janelinha ali, ó. Senão a pessoa morre, né? Asfixiada. Papel de parede aqui desde o começo até o final. Aqui também tem, gente. Olha o vidro, gente. Espelho, ó. Tem um cantinho aqui. Aqui fica o close, o closet. Ou close. Não sei como é que fala na sua língua. Lindo. Maravilhoso. Lá tem uma cortininha que desce pro vizinho não ficar olhando. Não sei se trocar de roupa. E agora sim. Olha que linda essa suíte, gente. Com a banheira de imersão ali na sacadinha, gente. Olha que linda isso aqui. Cabeceira estufada. Olha só. Detalhezinho, gente. Olha. Olha que linda isso aqui. Papel de parede. Praia é tecido. Papel de parede mesmo. Televisor já tá aqui. Painel. Todo de melanina também. E aqui, gente. Olha que linda essa banheira de imersão. Você se banhando aqui. Curtindo a paisagem. Não tem problema. Nenhum vizinho vai conseguir te olhar. A não ser que o Tarato esteja de binóculo. Aí não tem como, né? Olha a vista. Que linda, gente. Da suíte. Vai dizer que tá linda. É apaixonante. O pôr do sol tá ali. Gente, o apartamento tá à venda. Pode ser seu. Mais informações e descrição. Valor. Metragemãe. Condições de pagamento. Tudo aqui. Quer te mostrar um pouco. Espero que eu tenha conseguido. Eu te deixar. Pelo menos com desejo, né? De ter um imóvel desse. E você que olha meus vídeos, meu caro. Você talvez pode ver. Não tem condição. Nunca vou comprar. Gente, nada é impossível pra Deus, cara. Nada é impossível. Pede pra ele uma ideia. Ele vai te dar sabedoria. E você vai ganhar muito dinheiro. E vai conquistar o imóvel dos seus sonhos. Tá bom? Quero te agradecer. Por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado de coração. Tenha uma boa, uma ótima e excelente semana. E é isso que eu te desejo. Muita paz, saúde e até o próximo vídeo. E tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.